Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí com a parte agora de raciocínio lógico. Eu sou o professor Luiz Teles, vou trazer pra vocês aqui raciocínio da banca IBFC. Gente, a banca IBFC ela tem um padrão, ela tem umas coisas que elas vão te cobrar sempre, independentemente de estar no edital. Então tem coisas que a gente tem que já saber, assim, já ir pra prova com essa arma pra não deixar a banca te derrubar, certinho? Estou aqui ao vivo com vocês. Bom dia, bom dia pra vocês, Mirley, bom dia, bom dia Cris, bom dia todo mundo que tá aí. Estamos ao vivo aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem jogar no chat, que enquanto eu estiver aqui na aula, vai ser uma aula rápida. Eu vou tirando as dúvidas de vocês tranquilo. Então, vamos lá, vamos começar. Obrigado, Gilione Xavier, obrigado. Obrigado pelo elogio e um bom dia pra você também. Então vamos lá, vamos começar. Então aqui é raciocínio lógico, tá? Nós estamos na maratona intensiva. Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Certinho? E aqui, quanto menos vocês souberem raciocínio lógico, mais fácil será pra mim. Então assim, eu quero que você diga, Teles, eu sou zero em raciocínio lógico, eu não sei nada de raciocínio. Ótimo. É você que eu acho que vai aprender mais rápido. Quanto menos souber, melhor será. Primeira coisa, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O que vale pra gente não é onde caiu. O que vale pra gente é quem é nosso inimigo, certo? Nosso inimigo aqui é a banca IBFC. Então é ela que nós temos que mirar o nosso olhar, certo? Não é... Não, Teles, eu só vou pegar questões da PM, questões da área de segurança. Isso não é correto, tá? Não é correto eu olhar para o órgão. É correto olhar para o meu inimigo, certinho? Então, olha só. Dentre as frases abaixo, aqui apresenta negação. Então já me deu uma ordem. E ele, negação do conectivo ou. Uma frase ligada pelo ou. Bem, gente. Toda vez que vocês tiverem uma frase ligada pelo ou, se ele te pedir a negação, olha só. Vocês não perdem muito tempo, não. Olha só. Vê se precisa... Quanto tempo de estudo você precisa para fazer isso. A negação do ou é E. E nego as duas. Pronto, acabou. É isso. Então, a negação do ou é E. Só com isso aqui, eu elimino a A, eu elimino a C, a B. Então, ou é a C ou é a D. É uma das duas. Não é? Eu elimino uma das duas. E aqui eu tenho que negar. Aqui tem não, não. Não, não vira sim. Então, o candidato foi bem sucedido, certo? E a avaliação não foi anulada. Onde é que está dizendo isso? Aqui, olha. A avaliação não foi anulada. E o candidato foi bem sucedido. Letra C. Pronto, acabou. Tá? Aí você vai dizer, Ted, mas por que não veio nessa ordem? Porque ele pode trocar. Tendo o conectivo E, a frase pode trocar. Então, ele trocou a ordem. Só isso. Mas aqui é essa... É a negação. Pronto, acabou. Quantos minutos vocês demoram aí? Quantos minutos demora para responder esse tipo de questão? Não, mas não cai desse jeito, não. Olha aqui, ó. 2022. 2022. Cai sim. Certinho? Lembrando que a história do não, não... Eu sempre dou esse exemplo. Quando alguém fala para você não te trair, não... Quando você nega duas vezes uma frase, você afirma, tá? Então, a pessoa falou te trair. Não esqueçam disso, tranquilo? Então, aqui, ó. Por isso que aqui, ó. Tem não. É porque aqui ficou, ó. Aqui tinha não, tá vendo? E eu tenho que negar. Não, não, vira sim. O candidato foi bem sucedido. Que foi o que falou aqui. Certinho? Lembrando que ele só trocou a ordem, tá? Mas aí no E pode trocar a ordem tranquilamente. Certinho? Vamos ver outra? Ó. Essa questão aqui, eu trouxe... Polícia Civil da Bahia, que também é IBFC, eu trouxe no aulão da Polícia Civil da Bahia. Mas vocês vão entender por que eu trouxe de novo aqui, tá? Toda vez que eu falar do todo, tá? Todo professor é estudioso, for verdadeiro, tá? Toda vez que ele falar isso aqui e não estiver me pedindo negação, tá vendo que é argumentação? Quando ele falar pra você, todo A é B, é a primeira informação dentro da segunda informação. Sempre é isso, ó. A primeira dentro da segunda. Tranquilo? E quando ele falar do nenhum, se ele falar alguma coisa do nenhum pra você, ó. Nenhum A é B. São dois conjuntos separados. Aqui tem o A, aqui tem o B. Eles não se conectam. Certinho? Só com isso aqui, a gente segue. A gente dá pra responder essa questão. Essa é a teoria. Olha só, a teoria tá aqui, ó. Tudo que eu... Toda a teoria já está aqui pra vocês, tá? Vamos ver como é que responde? A Cris tá perguntando. No O também pode trocar a ordem, certo? Pode sim, Cris. O O e o E, eles podem trocar a ordem, tá? A declaração. Todo professor é estudioso. Então, quem tá dentro de quem? O professor. É a primeira. Tá dentro de quem? Estudioso. Tá? Todo professor é estudioso. Certo? Então, olha só. A primeira frase vai ser o seu pontapé. Então, essa primeira frase é o seu pontapé. A segunda frase é o que ele quer que você conclua, tá? Então, por exemplo, ó. Como é que eu faço aqui, ó. Essa frase é o pontapé, tá? Quando ele diz pra mim assim, ó. Paulo é estudioso. Cadê o Paulo? O Paulo pode estar aqui, como o Paulo pode estar aqui. Concorda? Ele tá aqui ou ele tá aqui? Gente, eu peço a vocês que aprendam desta forma, porque eu sei porquê que eu estou explicando dessa forma, tá? Eu sei porquê. Então, assim. Existem outros caminhos, mas eu não aconselho. Mas aí é pessoal. Cada um faz. Eu não aconselho. Vamos lá. Então, eu não sei onde colocar, então não é esse aqui. Errado. Não é, tá? Letra B. João não é professor. Então, ó. Primeiro, o pontapé. João não é professor. Cadê o João? Ele pode estar aqui, como ele pode estar lá fora. Concorda? Eu não sei se ele tá aqui ou se ele tá aqui. Certinho? Então, ó. Todo estudioso é professor. Não. Todo estudioso, todo professor é estudioso. Não é todo estudioso é professor. Não. Porque, ó. Quem tá aqui fora, tá? Quem tá aqui fora é o quê? Ele é estudioso, mas não é professor. Certinho? Então, gabarita letra D, né? César não é estudioso. Se o César não é estudioso, que é o meu pontapé, tá? Esse aqui é o meu pontapé. Ele não é estudioso. Cadê o César? O César tá onde? Ele não é estudioso. Ele é um pontinho lá fora. O que que eu posso concluir? Que ele não é professor. Certinho. Letra D. Por que que eu trouxe essa questão de novo? É aquela história. Por que que eu trouxe de novo essa questão? Porque olha só o que eles fizeram. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Olha só. É a mesma banca. E aqui caiu no Rio Grande do Norte. Olha aí. Olha o estilo da... Olha o estilo de questão. E agora? Como é que responde essa questão aí? Como é que responde? Ó. Vai... Vai lá. Aí coloquem aí a contrapositiva pra ver se dá certo. Veram? Então, olha só. Ele tá falando o princípio da lógica. Certo? Dedutiva. Ó. Toda quantidade física pode ser medida por algum dispositivo. Não é? Toda quantidade... Então, respondam aí pela contrapositiva, igual fizeram aqui. Respondam aí. Toda quantidade de... Toda quantidade física pode ser medida por algum dispositivo. Ó. Falou do todo, lembram? Quem tá... Então, ó. Quem tá dentro de quem? A primeira informação. Quantidade física. Quantidade física. Tá dentro de quem? Tá dentro... Ó. Pode ser medida... Então, aqui, ó. Medida... Por algum... Dispositivo. Certo? Olha só. Por isso que eu falo. Quem aprende de uma forma... Quando eu trouxe essa questão, eu tinha um objetivo. Trazer pra cá. Porque eu sabia o que eu tava construindo. Eu tô subindo... Degraus. Então, o problema é que as pessoas, às vezes, não querem aprender de um jeito porque não sabem o que tá vindo pela frente. Aí, depois ele fala... Premissa 2. Não se consegue medir o amor com um dispositivo. O que ele tá dizendo pra mim? Não se consegue... É a ideia do nenhum. Ou seja, a medida de dispositivo, o amor tá aqui fora. É como se o amor tivesse aqui, ó. Não se consegue medir o amor com algum dispositivo. É isso que tá falando essa segunda frase aqui, ó. Viu? Aí, a pessoa estabelece, então, duas proposições. Conclusão 1. O amor não é uma quantidade física. O que vocês acham? O amor tá aqui. A quantidade física tá aqui. Aqui tá certo. O item 2. Nem toda quantidade física, ó, quantidade física, pode ser medida por algum dispositivo. Não, mentira. Que é toda. Se ele tá dentro do grandão, ele é todo. Então, aqui, não tem esse nem. Tá errado? Resultado? Apenas a conclusão 1 é uma dedução válida. Pronto, acabou. Quantos minutos vocês demoram aí? Viram? Agora, é importante entender isso aqui? É importante? É. Porque, senão, quando chega nessa aqui, se embanana todo. E essa aqui, ó. Rigando o Norte aí, não se esqueçam. Tá? Bom dia, Clériston. Um abraço pra você, meu amigo. Certinho? Então, vocês viram que, ó. As bancas se inovam. Quem fica fazendo? Não é só fazer a contrapositiva. Vai? Vai na hora da prova. Depois não diz que eu não avisei. Vamos lá. As senhas bancárias, ó. Falou de senha. Falou de senha. Tá? Eu quero que vocês lembrem de arranjo. Tá? Falou de senha. É arranjo. Então, olha só. São formados por números de 0 a 9. Conserve que um banco utilize senha de 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Toda vez que falar de dígitos, eu vou colocar assim. E restringe a senha o uso de números diferentes. Olha aqui. Números diferentes. Tá? Assinale o número de senhas possíveis. Toda vez que for arranjo, você vai fazer os tracinhos. Embaixo, você vai colocar sempre possibilidade. Tá? Possibilidade. Bom dia, Adriana. Quantas são as possibilidades de você colocar o primeiro número aqui? É de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, até 9. Lembra que são 10 possibilidades. Não é o número 10. São 10 possibilidades. Algum número vai sair daqui. Um desses. Ele não pode sair de novo. Porque os números são diferentes. Então, aqui ficam 9. O que saiu aqui não pode sair. Depois, ficou 8. O que saiu aqui não pode sair daqui. Ficou 7. Agora, é só multiplicar. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Se você multiplicar, 5.040. Pronto. Acabou a letra A. Certinho? Isso aí é arranjo. Tá? Isso aí é arranjo. Ok? Agora, vamos ver essa aqui. Essa daqui é sabendo o valor lógico de uma condicional entre duas proposições PQ nessa ordem. Primeira coisa, se é condicional, ele está dizendo que o P, então Q, ele está dizendo que isso aqui é falso. Aí, a gente tem que ter noção da tabela verdade. Olha só. Por exemplo, o que seria a tabela verdade? A setinha é o meu, então. De dois em dois. De um em um. Certinho? Então, olha só. Só tem um caso que o valor dessa frase vai ser falso. Só um caso. Que as pessoas chamam de Vera Ficha. Vera Ficha é falsa. Eu não chamo de Vera Ficha não, mas não dá para falar aqui não. Mas olha só. Vera Ficha é falsa. Então, só tem um caso. Todos os outros serão o quê? Verdadeiros. Tá? Mas eu quero que você se atente a um detalhe aqui. É esse primeiro aqui. Esse aqui. Toda vez que esse aqui for falso, eu não quero saber quem vem depois. O resultado é verdadeiro. Eu sempre brinco o seguinte. Flamengo na frente. Flamengo na frente. Eu não quero saber quem vem depois. O resultado é verdadeiro. Toda vez que uma condicional, isso aqui é uma condicional, for falso. A primeira frase for falsa. Como assim? Antes da gente responder aquela questão. Isso aqui é uma condicional. Frase com se. Se 2 mais 2 igual a 7. Então, log de 8 na base 2 igual a 3. Eu quero saber se essa frase é verdadeira ou é falsa. Olha só. Não é uma condicional? Essa setinha aqui, ela representa o meu então. 2 mais 2 é 7? Falso. Como é uma condicional, Flamengo na frente. Não quero saber o que vem depois. O resultado é verdadeiro. É isso. É bom vocês prestaram atenção nesse aqui. O Vera Ficha também é importante. Mas esse aqui é bem importante também. Então, vamos lá. Ele está dizendo que esse valor é falso. Aí eu acabei de dar a resposta. O primeiro é verdadeiro. O segundo é falso. Opa. Vera. Aqui, Vera Ficha. Se ele é falso, é porque é Vera Ficha. Letra B. Certo? Pronto. Acabou. Tá? Tranquilo? Vera Ficha. Pronto. Acabou. Certinho? Então, isso é do se então. Cada um tem a sua tabela. Mas aqui eu estou falando do se então. Certinho? Por que isso é importante? Olha uma questão daqui. 2021 da IBFC. O valor lógico da proposição, a fauna não tem problema, é falso. Não me importa. Ele está dizendo que esta frase aqui é falso. E o valor lógico da proposição tal é verdadeiro. Então, ele está dizendo que o P é falso e o Q é verdadeiro. É isso que ele está dizendo. Então, a alternativa que apresenta a proposição composta que tem valor lógico verdadeiro. Valor lógico verdadeiro. E aí? O que eu aconselho vocês? Olhem aí. Se você analisar aqui a letra C, aqui é uma condicional. Concordam? Qual o valor dessa primeira frase aqui? Isso aqui é uma condicional. Qual o valor dela? Ele falou aqui. Aqui. E aí? Qual o valor dela? Essa primeira frase ali é o quê? Ele disse para mim que é falso. Opa! Então, é Flamengo. Flamengo na frente. Não quero saber quem vem depois. É verdadeiro. Pronto. Acabou a letra C. Tá? Pronto. Acabou a letra C. Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Certo? Então, toda vez que você vê a primeira frase sendo falsa... Lembrando que... Por que ele teve que me dizer o valor dessa frase? Porque eu não sei se essa frase... A fauna não tem problema é verdadeiro ou falso. Por isso, ele tem que me dizer. Tá? Ele disse para mim o que é. É diferente daqui. Desse exemplo. Ele não tem que te dizer que 2 mais 2 é igual a 7. Você tem que saber que 2 mais 2 não é 7. Aqui, você sabe a resposta. Aqui, ele tem que te dizer quem é a resposta. Certo? Aqui, ele tem que te dizer. E aqui, ele disse que é falso. Tá? Então, a gente faz aquela história. Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Pronto. Acabou. Tranquilo? Tá? Agora, outra coisa que eu quero falar com vocês... Ó. Se der tempo, depois eu comento os outros itens aqui, tá? Ó. O número de linhas da tabela verdade. Tá? O número de linhas... Você pode nem saber da tabela verdade. Ó. O número de linhas da tabela verdade é 2 elevado ao número de letras. Certo? Então, por exemplo. É... Vai ser 2. E essas letras aqui são as proposições. Não vou definir. Não vou ficar muito tempo aqui perdendo. Explicando essa parte de proposições. Porque são... Eu vou falar logo. Proposições são frases. Frases... Claras. Tá? São frases claras. São frases assim. Que eu não tenho nenhuma dúvida. Certo? Por que vai ser o se então... E não o ou... Pelo menos uma verdade. Emily. Você que tá dizendo o ou, né? Aqui. Vamos lá. Emily. A fauna não tem problema. O ou... Eu preciso de uma verdade. Certo? A fauna não tem problema. É falso. Ele acaba de dizer aqui. Certo? Foram plantadas 50 mudas. É verdadeiro. Aqui tá dizendo que não foram. Então é falso. Tem algum verdadeiro aqui? Não. Então é falso. O ou precisaria de uma verdadeira. Eu não tenho verdadeira. Tá? Depois se der, eu explico. Ó. A tabela verdade do ou... Que isso que a Emily tá perguntando. Tabela verdade do ou... Vamos lá. De dois em dois. Tão vendo? De um em um. Tá? Você não tem que ficar verdadeiro. O verdadeiro é verdadeiro. Nada disso. Aqui é o ou. Certo? No ou você precisa de uma frase verdadeira. Se você achar, a frase é verdadeira. Por exemplo. Aqui tem? Tem. Aqui tem? Tem. Aqui tem? Tem. Nesse último tem? Não. Então é falso. No ou é uma verdadeira. Certo? No ou eu preciso de uma verdadeira. E nesse caso aqui, ó. Aqui, ó. Pra que essa letra B fosse verdadeira, uma das duas tinha que ser verdadeira. E não é. Lembra que aqui tá dizendo que foram plantadas 50 mudas. Que é verdadeiro. E aqui tá dizendo que não foram. Então a frase é falsa. Certo? Ok? Então são coisas diferentes, tá? Ali a história do A. Ali não tem nenhuma verdadeira. Então, se eu botasse números assim, ó. 2 mais 2 igual a 4. Ou. Aqui eu posso inventar qualquer coisa. Raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 8,3 igual a 0,01. Pronto, ó. Essa frase inteira. Ela é o quê? Essa frase inteira. E aí, ó. Aqui tá dizendo que essa aqui é verdadeira. Então a frase é verdadeira. Pronto, acabou. E essa aqui? Não sei, não quero saber. Pronto. Ela já é verdadeira. Certo? Ok? Entenderam? Então aqui, ó. No O, precisaria de uma verdadeira. Tá? Então é isso que você tá falando aqui, ó. Certinho? Então, por que que eu quero te mostrar isso aqui, ó. Se eu tiver uma frase aqui, ó. Por exemplo, se eu te perguntar... É... Isso aqui, ó. Quantas linhas tem o número de linhas? Ó, o número de linhas da letra A, ó. Número de linhas da letra A. Aqui é uma frase, certo? Isso aqui é uma frase. Então aqui seria uma letra A, por exemplo. Aqui é outra frase. Aqui seria B. Então é 2 elevado ao número de letras. Quantas letras eu tenho aqui? 2. Então 2 ao quadrado, 4. Certo? 4 linhas. Então, ó. É sempre o número de letras. E essas letras são as... Vou botar assim, ó. As frases claras. Eu até vou botar assim com verbos. Tá? Com verbos. É... Aqui, ó. Tá? Então assim, é o número de linhas. São proposições. Certo? Então nesse caso aqui... Assim, em outras aulas depois... Tem... Assim, eu gravei dois aulões aqui para a Polícia Civil da Bahia. Que também é IBFC, tá gente? Seria bom vocês darem uma olhada também nessas aulas que eu fiz. São duas aulas. Tá no YouTube aí. Tá? Tá no YouTube por aí. Vocês olham aí que tem essa aula aqui da IBFC, Polícia Civil da Bahia. Tranquilo? Tá? Então vamos ver agora. Essa questão aqui. Por que eu queria trazer aquela questão para vocês? Olha o tamanho dessa questão. Olha a praga dessa questão aí. Imagina você na hora da sua prova, olhando para essa questão. É... 2021 IBFC, Rio Grande do Norte. Olha só. Olha o tamanho da frase. O que ele está tentando fazer com você? Adivinha? Te cansar. Concordo? Te cansar. Olha só. Só que ele fala o seguinte. O que ele quer? Assinale a alternativa que indica o número de linhas. Tá vendo aqui? Que contém a avaliação dessa proposição composta. Tá vendo? O número de linhas. Então vamos lá. O que eu faço aqui? Então, quantas são as frases aqui? Se você parar para observar, eu tenho que ver quantas frases cabem aqui. Então ele quer dessa proposição aqui. Mas vocês viram como é que ele... Para que serve isso aqui? Para nada. Ele só está tentando te enrolar. Te engabelar. Certo? Então, João mora aqui. É uma frase. Certo? Vou chamar de A. Ele é rico. Ele é rico. É outra frase. B. Se ele é rico, eu já falei. Então não conto de novo. Tem mais de um carro. Ó. Então tem mais de um carro. C. Se ele tem mais de um carro, eu já falei. Não falo de novo. Eles copiaram o CESP. Sabia o CESP que fez isso aqui? Então ele tem o número de carros. É... Ele tem... Então ele tem carros com placa diferente. Carros com placa diferente. C. D. E não depende da regra de rodízio do carro. Outra letra. É. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 5, né? Então é 2 à quinta. O que é 2 à quinta? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso aqui vai me dar 32. Pronto. Tem 32 linhas. Pronto. Acabou. Veram? Agora, sabe quem que eles copiaram? CESP. CESP que fez isso aqui. Tá? CESP fez isso aqui na Polícia Federal. Pra vocês terem ideia. Tá? Então eles copiaram. Isso aí é importante vocês saberem. Ó. Eu não... A frase que eu já falei, eu não conto de novo. Então, por exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Se eu botasse assim, ó. Se chove ou neva e não chove, então não neva. Ó. Quantas linhas tem? Quantas linhas tem? Quantas linhas? Quantas linhas teriam essa tabela verdade aí? O que vocês acham? Quanto vocês fariam aí? E aí? Qual a resposta dessa frase aqui? Eu vou tirar até esse verbo aqui, ó. Com verbos. Porque aqui não tem... Eu não coloquei com verbo, né? Então vamos lá. E aí? Quantas... Qual o número de linhas dessa... Dessa questão aí? Dessa frase aí? O que vocês acham? Qual o número de linhas? Aqui é a mesma coisa, ó. Chover está aqui. Aqui está não chover. Eu já contei. Então é só uma letra. Nevar é outra letra. É outra letra. E aqui está não neva. Eu já contei. Então é 2 ao quadrado, que é 4. Pronto. Acabou. Certo? Então essa dinâmica, essa ideia, na verdade, é a mesma ideia daqui. Tá? É a mesma ideia. Tá? Então assim... A frase que eles usaram é essa ideia aqui. Tá? Assim... Você tem que tomar cuidado para não contar duas vezes, ó. Por exemplo, aqui eu não posso contar que ele é rico de novo. Eu não posso. Por quê? Eu já contei. Tá aqui. E até disse que se aqui fosse ele não é rico. Também já contei. Tá? Ok? Então aqui, ó. Esse eu já contei. Não sai. Não conto de novo. Tá? Porque eu já contei. Tranquilo? Tranquilo? Até aí. Certo? Então, olha só. Proposições, gente, que eu ia falar para vocês aqui, ó. Proposições, tá? O que são proposições? Proposições são frases que são claras, tá? Então, por exemplo, se eu coloco assim, ó. E... Vou até botar aqui, ó. Você tem condições, tem condições de julgar verdadeiro ou falso, tá? Não precisa acertar, tá? Isso aqui é muito importante você entender. Que você não precisa acertar o julgamento. Se é verdadeiro ou se é falso. Certinho? Então, agora, não pode ter... Vou botar aqui, ó. Não pode ter interrogação nem exclamação na frase, tá? Então, se eu coloco assim para você, ó. Ele joga bola. Nesse caso aqui, ó. Esse caso, ele não é uma proposição. Não é uma proposição. Concordam comigo? Por que que não é uma proposição? Porque eu não sei quem é o... Ele. Eu não te falei quem é o... Como é que você vai julgar essa frase verdadeiro ou falso? Você não sabe como julgar. Concordam? Porque você vai me perguntar até, diz, quem é esse ele? Você não tem condições de julgar verdadeiro ou falso. Se eu boto, aquele concurso... Aquele concurso é difícil. Essa frase, a letra B, o que vocês acham? É uma proposição ou não é uma proposição? O que vocês acham? Aquele concurso é difícil. E aí? Aquele concurso é difícil. É uma proposição ou não é uma proposição? O que vocês acham? Aqui também não é proposição. Concordam? Por que que não é proposição? Porque eu não sei quem é o... Aquele. Aquele qual? Não sei qual é. Então não é proposição. Se eu botar letra C, botar assim, ó. Existe... Vida... Após... O divórcio. E aí? O que que vocês acham? Essa frase, a letra C, é uma proposição ou não é uma proposição? O que que vocês julgariam aí? É uma proposição ou não é? O que que vocês acham? E aí? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou botando o outro aqui, ó. Neymar é um péssimo jogador. E aí? O que que vocês acham? Neymar é um péssimo jogador. O que que vocês acham? A letra C e a letra D, elas são proposições ou não? O que que vocês acham? Ó... Quando eu falo pra você, existe vida após o divórcio? A frase tá clara. Concordam comigo? Ou você vai me perguntar, Tedes, o que que é divórcio? Tedes, o que que é vida? Você não vai me perguntar o que que é isso. Você sabe o que que é divórcio, o que que é vida. Então a frase está clara. É uma proposição. Tá? E a D. Neymar é um péssimo jogador. Não vai você julgar, gente? Não. Errado. Neymar joga bola. Neymar foi convocado pra eleição, pra eleição não, pra Copa do Mundo. Não, Neymar não é um péssimo. Eu não tô querendo que você julgue se Neymar é um péssimo ou é um bom. Eu tô querendo que você diga se essa frase está clara. Ela tá clara. Neymar é um péssimo jogador. É proposição. Pronto, acabou. Eu não estou afirmando, eu não quero que você me diga se ele é um péssimo ou se ele é um bom. Não, não é isso. Eu quero que você diga apenas se a frase está clara. Tá clara. Agora, você quer ver eu acabar com isso aqui num pulo? Se eu botar assim, ó. Letra E. Neymar é um péssimo jogador. Se eu colocar uma interrogação aqui, já não é mais. Por quê? Neymar é um péssimo jogador. Opa, não. Aqui, ó. Tem interrogação. Não é proposição. Tá? Tanto faz interrogação quanto exclamação. Nos dois, não vai ser proposição. De nenhum jeito, tá? Nem com interrogação, nem com exclamação. Certo? Tá? Então, tendo exclamação ou tendo interrogação, ela não é proposição. Certinho? Tá? Então, isso aqui é para você saber quando é proposição. Ó, e outra coisa que tem no edital de vocês é saber quando é composto, quando é simples. Proposição simples, ó. Quando tem um conectivo aqui, tá vendo que aqui tem um conectivo? Essa, cada uma dessa daqui, ó, não tá separando duas frases? Não tá separando duas frases? Então, isso aqui é uma proposição simples. A outra também é uma proposição simples. É uma frase só. Quando eu junto as duas, ela se transformou em proposição composta. As duas juntas, deixa eu botar aqui, ó. Essas duas juntas aqui, ó. Elas viraram uma proposição composta. Porque isso tá no seu edital também, tá? Proposição simples, proposição composta. Tá? As duas juntas serão compostas. Tranquilo? Tá? Simples e composto. Isso tá no seu edital. Todas essas daqui, ó. Todas dessa frase daqui, ó. Todas elas são compostas. Pode ver, ó. Aqui é um conectivo. Aqui é outro conectivo. Se somente se. O se então é outro conectivo. Então, todos eles vão ser compostos, tá? Compostos. Proposições. É chamado proposições compostas, tá? Tranquilo? Proposições compostas. Certinho? Então, assim, a sua prova, dando uma olhada no seu edital, tá? Vai ter muitas questões parecidas com essa daqui, tá? Eu acho que essa daqui vai ter questões parecidas com essa daqui que eu coloquei, ó. Ou seja, o que eu tô querendo dizer pra você? Vão ter textos grandes, tá? Pra que você se canse, pra que você... Pra que você fique cansado, tá? Ele vai deixar pra você... Ele deve vir uma questão dessa pra você se cansar. Tá? Porque ele sabe que a multidão... Ela... Ela acha que nem tudo eu vou ler. Nem tudo que ele manda eu faço. Porque, olha só, imagina você ler, ó. A Estabela Verdade deriva um trabalho de um Fred, não sei quem, não sei quem, da década de 80, e tomar a forma anual. Ele tá tentando te cansar, certo? Obrigado, Nicole Fernanda. Nicole Fernanda, obrigado. Obrigado mesmo. Adriana também, obrigado. Tranquilo? Então, assim, é muito provável a sua... De acordo com o seu edital... Seu edital, ele é diferente do edital da Polícia Civil da Bahia, tá? Porque, assim, não é... Assim, a jogada, o pega, ele é diferente, tá? É um pega diferente da Polícia Civil da Bahia. Porque na Civil da Bahia, eles pegaram outra... É outra dinâmica, é outro pega, tá? Então, aqui, eu quero que vocês entendam que essas questões que eu trouxe aqui, eu analisei o edital. Eu analisei o edital de vocês pra trazer essas questões. Tem algumas questões em comum com a Polícia Civil da Bahia, e tem outras questões que é só o de vocês, tá? Porque tem diferença do edital. Embora pareça... Tem coisas, assim, parecidas, tá? O edital, ele conversa com a gente. O edital, ele dá sempre um norte. A gente não deve pegar a ferro e fogo o edital, mas a gente tem que entender o que eles... Entender o recado que eles estão dando de acordo com o edital, tá? Pessoal... É... Aqui... Tá? Então, essas questões aqui, o que eu indico a vocês? Refaçam. Refaçam essas questões aqui. Elas são extremamente importantes, tá? Conselho vocês a refazer. Cada questão aqui, elas vão te ajudar, vão te dar um norte. Tranquilo? Pessoal, quando a gente vai fazer um concurso, a gente, às vezes, a gente tem muito aquela coisa... Será que é pra gente? Será que Deus me quer aqui? Será que vai dar certo? Será que vale a pena me dedicar? Vale a pena eu me esforçar a abrir mão de tanta coisa por causa de um concurso? E eu sempre afirmo a vocês, o que Deus não quer que aconteça, Ele não deixa. Se Ele não quiser que você faça o concurso, Ele não vai deixar. Ele não deixaria nem você assistir a essa aula. Se Ele tá permitindo, se Ele tá deixando você assistir, é porque Ele tem algum plano. Ele tem algum plano que está se concretizando. Mas esse plano, quem decide se Ele vai cumprir ou não vai cumprir, é você mesmo. Ele não vai descer lá de cima e nos obrigar a fazer. Ele vai abrir as portas pra que a gente faça, pra que a gente entenda o recado dEle. Deus conversa com a gente através de sinais. Isso eu tenho a certeza absoluta. Que Ele vai dando sinais pra gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Principalmente numa área de segurança, onde tem pessoas, onde é um poder muito grande. Lembre-se que você vai ter um poder de dar, às vezes ajudar alguém a manter a sua vida. Vai ter poder, às vezes, até de tirar a vida de alguém. Isso é um poder muito, muito forte. É um poder que Deus dá pra quem Ele escolhe. Ah, mas o inimigo lá embaixo também dá. Sim, ele também dá. Só que ele vai te cobrar depois. Eu prefiro mil vezes que você siga a quem não vai te cobrar caro depois. Eu tenho certeza que Deus escolhe as minhas aulas. De vez em quando vai ter um ou outro que vai sair um pouquinho da tangente. Mas Deus escolhe pra quem assiste as minhas aulas é quem sabe que tem que ouvir o recado dEle. Eu tenho certeza absoluta que quem te faz vencedor não é a sua capacidade intelectual. Eu não acredito nisso. Eu acredito no seu esforço. E eu acredito no propósito que Deus tem pra você. Deus sabe onde Ele quer você. Tenha sabedoria de saber que cada concurso que você faz e não passa, ali tem um recado. Aprenda a capturar esse recado de cada concurso que você não passou. Porque ali Deus vai te dando as armas. Ele vai te dando armas pra você chegar onde você precisa, onde você quer, mas principalmente onde Ele planejou. Porque se Ele planejou você na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, você pode ter certeza. Não tem nada, nem ninguém, que vai te impedir. Não existe banca, não existe concorrente, não existe nada. O que Deus planeja vai acontecer. Sempre digo, faça o seu possível, porque o impossível é a especialidade de Deus. Tá bom? Brigadão, gente. Fiquem com Deus. E até uma próxima aula. Fiquem com Deus. E espero que vocês estudem, se dediquem e deixem Deus responder a vocês. Inclusive, algumas pessoas que querem fazer coisas erradas, paciência. Deus dá a oportunidade. cada um faz o que quer. Brigadão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.